A notícia é caso de polícia Rio de Janeiro, a Polícia Federal apreendeu nove carros de luxo na Operação Rush. A ação policial ocorreu nesta terça-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Ao todo foram expedidos 36 mandados de prisão e um mandado de condução coercitiva contra funcionários e terceirizados de empresas aéreas, incluindo empregados da Receita Federal. Até às 17h, 29 pessoas foram presas, pois policiais ainda apreenderam US$ 886 mil. Em Fortaleza, a polícia procura um grupo que maltratou e matou uma capivara para fazer churrasco. Imagens do animal sendo amarrado, maltratado e morto por moradores do bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, circularam nas redes sociais nesta semana. A capivara foi capturada enquanto tomava banho na região. O caso é considerado crime ambiental e os moradores envolvidos no caso são procurados pela polícia. Rio de Janeiro, agentes da Delegacia de Criança e Adolescente Vítima estão tentando prender, desde 4 de outubro, um homem suspeito de abusar sexualmente da filha. Hoje, ela tem 16 anos e conseguiu escapar dos abusos depois de gravar um vídeo mostrando uma das tentativas de estupro. Segundo relatos da vítima, ela sofreu os abusos desde 10 anos de idade. O exame revelou que a jovem não era mais virgem e que foi forçada a ter seis relações sexuais com o pai, sem preservativo. O caso está em fase de inquérito. Em Maricá, agentes da 41ª Delegacia Policial, comandados pela delegada Adriana Belém, conseguiram prender Alexandre Alberto Gomes da Silva. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva pela prática do crime de estupro devulnerável. Alexandre estava foragido há três anos e não resistiu à prisão. Em Campos dos Goitacazes, um táxi foi atingido por tiros durante uma tentativa de roubo nesta terça-feira. De acordo com o taxista, três jovens embarcaram na rua Francisco Lobo da Costa, no Parque Novo Mundo, em Guaruz. Assim que chegaram na altura da rua Atanagildo de Freitas, no Parque Seasa, eles anunciaram um assalto contra uma jovem que estava com um celular em frente a uma padaria. De acordo com o taxista, um dos suspeitos anunciou o assalto e, logo depois, tiros foram disparados e atingiram o pneu dianteiro do carona, o para-choque e a porta do carona do táxi. O caso foi registrado na Delegacia de Guaruz.